Exército da Escuridão É bem o controle de Atari Perda pra esse teu amigo se o jogo que você vai jogar é no Atari Ele deu na hora de falar que tem um controle do Atari Ah então é por isso que você falou que se esse controle era algum meme? Caralho Eu não tinha entendido você ter falado se o controle era meme Agora que eu entendi Confia no meme Aí só falta tudo do jeito que é todo besta Só falta tudo do jeito que é todo besta Perguntar se ele conseguiu comprar o jogo do... O jogo do Alien também O jogo do Alien também O jogo das novinhas Space Invaders né Pô isso é um clássico mano Na moral se o cara tiver o... Um Atari e não tiver Space Invaders Aí também já é sacanagem demais Pô é quase que obrigatório Ter Space Invaders no Atari Ai como eu adoraria ser eu aos 15 anos nessa parte do jogo aqui Ia ser um tiro pra cada um Eles não iam nem conseguir descer no primeiro lugar ali Pra que que eu tenho essa merda agora cara? Muito alto. Ah, mano, vou te falar, essa morte foi ridícula, cara. Cara, tava demorando, mano, eu não tinha morrido por queda nesse jogo ainda. Ah, nem ferrando que existe uma casa mata aqui. Cara, agora basicamente eu virei meu próprio meme, cara. Ele é ruim, deixa que a natureza cuida. A natureza é o que? A gravidade. A natureza é o que? 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 Cara, eu só precisava ter vindo pra casa a mata. Não era nem difícil matar os bichos. Não é que essa porra é viciante. Cara, os jogos naquela época eram jogos simples pra ser viciante, cara. Porque a ideia daquela época era viciar você num jogo. E depois, tipo, os caras nem pensavam em sequência, velho. Isso é uma barra de ouro? Só caso a gente sobreviva, a gente vai sair daqui bem rico, velho. Ai, caralho! Quase caí de novo. Ah, não. Fica liberado, caiu. Imagina eu cair, dou um passo pra frente e cair num espeto desse, mano. Ia ficar fuputaço. Caralho, mano! Não tô gostando desse barulho. O Snake, né? Esses jogos tudo aí tinha nos primeiros celulares, velho. Era Snake, Space Invaders... Pongue. Na época, os celulares não eram nem... O que fala? Na época, os celulares não eram nem Java ainda. Caralho! Eu estou gostando disso. Ai ai Pega você de longe, faltou 10km ainda Ai, ri agora Seu merda Drenaram a cova do cemitério Só vai Viu que bicho forgado mano? Ele dá um tiro Acerta a gente e ainda dá risada na nossa cara Sinta a presença de intrusos no cemitério Eles não podem lançar mais nenhum passo Nossa Olha o tanto aqui Caralho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oxi Ah, mentira, velho Olha lá, o zumbi não morre na porrada não, fi Ai, continua vivo depois dessa, quero ver Bem pior do que imaginava Pô, não sei se ele vai conseguir me seguir Caralho, eu quero me fuder e me beija, viado Caralho, sai, sai, sai Caralho, derrotaram o guardião, eita caralho Ferrou, não deveria ter vindo pra cá Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Mano, a moral morre, cara. Caralho, finalmente tu morreu, cara Tá maluco? Isso é louco, os bichos não sabem quando morrer Meu medo é chegar lá na frente Pra fazer esse bagulho E aparecer mais zumbi, eu tenho que ficar dando volta Com esse tanto zumbi aqui me perseguindo O que eu já percebi, pelo menos a diferença da parte 3 com a parte 1 e 2 É que eu consigo avançar a checkpoint Mas os zumbis continuam me perseguindo Opa, agora aparentemente acabou o zumbi Só que não, né, aparentemente tem zumbi vindo atrás de mim Eu não sei do que eu tô falando Eu não sei do que eu tô falando Da onde tu saiu, zé? Consegui pegar bem atrás do capacete Ó, agora eu acho que acabou, né A menos que lá em cima ainda esteja com o respawn infinito Que ainda deve estar, ó, o gemido É, também vamos pensar pelo lado bom, né Esse daqui já é último capítulo Caralho Valeu, falou pra vocês, fio Eu não vou ficar tretando com vocês, não Bicho sem perna aí de capacete Tá maluco? Os outros me deixaram Eles parecem achar que eu quero fazer algo em relação ao Santuário das Trevas do Filhar Mas não há nada que possa fazer, diabos E se eles estiverem certos? Deveria ao menos tentar impedir toda essa loucura Eu não deveria ser tão covardo Deveria seguir e ajudá-los Sim, temos que ficar juntos Esperem, meus amigos Eu vou com vocês É, se não foi antes, não adianta nada E agora, né? Fique, vá, fim É, depois de se investigar a área Eu tô começando a achar que esse daqui não é a última Checkpoint desse capítulo Gorda, vagabundo Ah, eu tava só comendo um bracinho ali Aí Será que braço de humano É a versão asinha de frango pra zumbi? O próprio antigo sobre nossos pés prometia poder Mas não tínhamos noção do quadro Que porra é essa, menino? Para ouvir o seu verdadeiro mensage Flaugue-se Foi apenas o começo Nós somos indomitáveis Vídeo contra a paz Vídeo contra a fiat Vídeo contra a morte Seu saúde Ninguém pode estar contra vocês Caralho, olha o tanto de vida que tem aqui, mano Se alguém não se cair Dê o outro Como nós se mexamos Do velho mundo Aquecerão nossos membros gélidos Nós presenteamos todos com a morte Subiremos em nossos corpos Temos que nos unir É uma raça de morte Nós não traremos apenas um novo despertar Mais uma noite eterna Que consumirá o mundo Morda vagabundo Somente os mortos com a missão Para governar o reino das trevas Marcham para acabar com todos eles Agora eu libertarei todo o poder Da boca do inferno Agora o mundo queimará Se eu já não conhecesse a história do Hitler Eu diria que ele é um lunático louco Só isso Esse com certeza é o último checkpoint Antes de toda merda acontecer Tá, deixa eu acordar esses bichos aqui Mano, na moral Aquele motosserra agora Foi sacanagem Você tá louco Como é que eu ia adivinhar Que aquele puto Ia estar do meu lado ali? Seria bom Mais uma armadilha de coisa Para colocar aqui É, só vai É, só vai Peraí, quem foi que fez esse barulho? E onde que ele tá? Peraí, se eu conseguisse achar esse maluco Se eu conseguisse de alguma forma Primeiro eliminar o cara da motosserra Mano, era GG Ah, eu tô ouvindo ele como se ele estivesse nas minhas costas E aí Ah, eu tô ouvindo ele como se ele estivesse nas minhas costas E aí Acho muito longe, está pior ainda para matar os caras E vai ter que continuar lá mesmo Uma espécie de borra para a apenas os lapsus E muito rápido, leve até a próxima A continuada com a gente a ir embora Enferno de toa Que a gente faria de sarra Então eu vou colocar o combate O que ia fazer? Quer isso? A gente não está morrendo Tudo bem, tudo bem Tudo bem Esses não são ricas Você tem um minuto O que é a Adrian? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foda é eu também errando os tiros tudo, né? Eu não me ajudo a me ajudar. Ah, eu erro o tiro na própria armadilha que eu faço. Que da hora. Fala isso depois desse Diblio aqui, fi. Nem o Messi Diblio é desse jeito, parceiro. Me respeita. Respeita a minha história. Respeita o meu Diblio, fi. Quem é Messi? Quem é Cristiano Ronaldo, fi? E vai ter mais uma onda agora? Fodeu. Ah, não. Tem um Zeruela ali em cima. Ô, porra! Vai ressuscitar, né, amigo? Falei, mano. Quem é Cristiano Ronaldo perto de mim, cara? Diblano? Que respeita, fi. Até o Ronaldinho Gaúcho paga pau quando eu começo a desbilar um bife. Oxi! Ah, caiu aqui o bagulho. Posicionar em Relíquia Sagar Mata no pedestal. Então, antes de mais nada, deixa eu ver aqui para os lados se tem granada, alguma coisa que tem para coletar. Só caso a gente sobreviva. É, ainda não cheguei no final do capítulo. Se ainda tem munição para coletar, quer dizer que eu não peguei tudo o que era para fazer. Eles estão abrindo o porto. Desçam até lá e detenham. Enfim, medicina. Slauta qualquer coisa vivante que você encontra. Cara, se for apenas um bife normal, a quantidade não importa. Cara, eu fui bem claro. Zumbi normal. Ah, claro que tinha que vir uns cornos de armadura. Zumbi normal. Nossa. Só tem o barulho do cão ali. Vai para a porra. Ai, não deu. Quase morri. Quase fui com esse Valhalla agora. Todos os personagens, vocês estão atrasando o inevitável. Muito bem. Vem até mim. Já passou da hora do mesmo líder, eu acho que ia acabar com vocês, porque eu não consegui ler tudo. Tudo está num lugar. Se o ritual do Livro das Almas for concluído, os espíritos das pessoas mais tendíveis da história serão ressuscitados. O poder reunido abrirá a boca do inferno e os mortos se levantarão. Se ao menos nós não tivéssemos encontrado aqueles textos tibetanos, eu realmente torço para que o Führer ganhe essa guerra e não recorra a esse plano terrível. Se essa porra tivesse acontecido no mundo real, eu saberia de uma coisa. Na Itávia era lascada. Como é que ia ganhar de um zumbi desse daí? É, está tudo aí. Só vai. Mas é, não é? Mas é, não é? Mas é, não é? A ver. A ver. O ferro. Tem que ver que vai voltar do comecinho? Não. Ah, eu teria que vir aqui já pro cara ter arrombado a porta. Ah, mano, eu vou lá pegar a porra do bagulho e não pega, velho. Ah, tá ótimo. Me trava mesmo. Agora vai. Ah, porra. Vou ler errado. Vou ler errado, vou ler errado, vou ler errado. Passa, filho. Seu obeso, não passe pela porta. Ah, tá ótimo,DS. Ah, tá ótimo,ён回é. Igual eu não posso fazer isso vai dar Na esquerda. Ah, tá ótimo... Ah, tá ótimo,ах Aku. Ah, legal. Agora tem cor no suicide. Não, 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 não. Não, 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 não. Levanta, levanta, Baiano. Demorou demais, Baiano. Não, 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 não. Não, 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 não. Acabou? Jogar Hitler zumbi na boca do inferno. Sem cabeça já, só vai. Ué. Só não entendi porque um impediu o outro de jogar ali no começo. Ah, tá, pra destruir o bagulho com a Snarp, tá certo. Salve, pato. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Mas é óbvio, tô loucaço de energético, fi. Ah, nem fuderam que eu só matei 168. Cara, parece ser muito mais, mano. Tchau. 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 Tchau.